Olá meninos, olá meninas, mais um videozinho do Limites do Biennói, hoje eu venho fazer um vídeo bem, vai ser polêmico, vai ser polêmico, hoje eu vou falar sobre essas besteiras, idiotices, retardadices mentais aí de ficar impedindo dinheiro para criancinhas doentes, jovens doentes, ai só tem um tratamento lá na Tailândia para poder voltar a enxergar, ai só tem um tratamento lá no estado do limites para poder voltar a cagar, ai que gosto, isso ai, tem muito antes que eu tinha essas besteiras do caralho ai, ai que gosto, que gosto, ai eu quebrei o meu moto que eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para os meus otários, meus inscritos, ai estou sem dinheiro para pagar IPVA, inscritos me deem dinheiro por favor que eu estou sem dinheiro para pagar IPVA, senão minha moto vai ser fácil, alguém me ajuda, ai vamos tomar no gusto os filhos da puta, não é pior, isso que é pior, ai batia o meu moto, e eu não tinha seguro, e eu não tinha seguro, oba, que fudeu rapaz, que escorrito, ai a Maria Joaquina, tem problema grave, ela toma um leite de 300 reais, eu não consigo dinheiro para pagar, idiota vai para o governo vai, e isso que você me barra para o seu lado, ai meu filho, eu tenho um problema, você não sei, ai ele precisa viajar para os Estados Unidos, ele vai gastar de 10 milhões, só filho, e daí, seu filho vai render para quem doou, vai render para o governo esse valor, não vai render velho, tem que ver o que que o governo pensa, ah, 3 milhões, você que vale uma vida por 3 milhões, não vale, essa pessoa vai ser o que quando crescer, filho que não tem escola, não tem porra nenhuma filha, agora dois anos tem esse, esse, não, 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 um cercando ai, dos universitários fazer própria doação lá fora, os caras não usam para o governo, usam para eles mesmos ganhar dinheiro, e favorecer na vida, com as custas dos outros brasileiros, eu não sou a favor da escola pública não velho, faculdade pública, assim, faculdade pública, tem que ser tudo pago, para valorizar o estudo, faculdade, tudo pago, por que que o planta nem se exclama, olha filho, só ver os vagabundo ai, que está na faculdade ai, é vagabundo mesmo, é uma maconha, vai tomar cerveja, vai tomar uísse, vai tomar de tudo, para que, para nada, alguns sapéus faz um cadudinho, para o que for feito, não ir para a sala comum, é o que mais tem por ai, ai, para fazer, eu fazer arquitetura, hum, grande coisa, as vezes nem segue porque não tem vaga na minha sala, é foda velho, é foda, eu estou, totalmente contra algumas coisas ai, pedir dinheiro, ai gente, quebrou meu carro, meu turbão, quebrou meu carro, meu turbão, tem que cuidar da dinheirinha, daqui é quando é corrente, é quando é turbão, sabe, se foder, é foda velho, foda, eu fico pensando, eu tenho que falar mesmo isso, eu fico indignado com aquele que eu fico indignado, eu fico indignado, até comentar o que eu fico indignado, nossa gordo, e que você fazer isso, que a pessoa diz, nossa cara, você desunia, você é mau caráter, 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 porque está pedindo dinheiro, viva para suas dificuldades, viva, com seus desafios, eu fico todo dia com meus desafios, meu desafio agora é fazer uma casa para mim, eu já tenho uma casa, mas a casa hoje não está me agradando, eu vou derrubar e vou fazer outra ai, e ai, estou pedindo para os babaca por ai, ai meu filho, me arranja, dá um zão ai, cinquentão, vintão ai, me ajuda a fazer minha casa, me ajuda a construir minha casa, deixa esse cara ai que está com sobradinha construindo ali, como que ele está construindo, com certeza de maior charia filho, eu também, eu não tenho dinheiro para fazer minha casa, com dinheiro do meu trabalho, não mendigando que os outros, que os mendigos de youtube, do carado, mendigo de facebook, mendigo de tv, ah lá para se fuder velho, eu não vou mendigar para mim, oi, 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 oi empresa pulando de tal, me dá um pneu ai que eu diga da tua empresa, diga do teu relógio, diga do teu carão quebrado, acho que você conserta, filho, quem tem cu, tem cu, quem não tem vai te fuder, só isso, agora eu vou ouvir depois